Música Vamos cantar pra fé Eu vivo na esperança e vou na fé Tudo bacana? Balacupaco, Curitiba Amanhã a Porto Alegre Vamos arrasar Balacupaco, faz o medo Descansada Partiu Partiu Aqui em Curitiba, Balacupaco Mas tudo de graça a Deus O pessoal tá cuidando das maçãs que tá fazendo aqui Aí, pera pra gente Vem ali, paciente, né? Novidade, né? A gente vai inventando, vem meu bem Pois amor, aqui um gol de peço na mão Foi Maria que me Vou na paz do Senhor Vou na paz do Senhor Vai no que você crer Com força e fé Dá pra vencer Não sei que o bate tambor Outro dia será meu Meu gol de peço na mão Foi Maria que me deu Vou na paz do Senhor Vai no que você crer Vai no que você crer Não sei que o que você crer Eu vou na paz do Senhor Não sei que o que você crer Foi Maria que me deu Foi Maria que me deu Vai no que você tem